Hoje é segunda-feira, dia 7 de maio de 2018, para você que sintoniza a TV Primavera, uma boa noite. Um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Criciúma pede a isenção da cobrança de estacionamento para idosos ou pessoas com deficiência. O projeto é do vereador Juarez de Jesus e busca contribuir com os usuários que tem dificuldades de locomoção, como explica o parlamentar. Essa sensibilidade veio entendendo que o idoso já deu a sua parcela para a população, o trabalho que ele já tem feito. Eu acho que é digno poder, através desse projeto, valorizar, incluir o idoso, incluir a pessoa com deficiência física, já porque eles passam por tantas dificuldades durante o dia a dia, a questão da mobilidade, de tantas dificuldades que eles passam, eu acho que é digno isentar eles através desse projeto. A dificuldade que o idoso ou a pessoa com deficiência tem em encontrar um monitor do estacionamento rotativo também foi um dos pontos observados pelo vereador. Eu conversei no final de semana com uma senhora idosa e ela estava me relatando que ela já tem duas multas porque ela chegou para colocar na vaga e ela não encontrou um monitor para poder fazer o pagamento. Então, realmente dificulta, imagina uma pessoa com deficiência, ter que procurar, alguém que vai lá transportar essa pessoa, procurar um monitor para fazer o pagamento. Então, eu acho importante a isenção por esse motivo também. O projeto entrou em pauta na Câmara na última semana e agora tramita nas comissões da Casa. Foi colocado, protocolado na segunda-feira, dia 30, e hoje vai passar pela primeira comissão e a tendência é ir em torno de 30, 40 dias. Talvez eu saia do meu mandato como vereador e não consiga defender o projeto, mas eu acredito que talvez em torno de 30 dias possa ser colocado em votação. O vereador, que é do PSD, assumiu a vaga na Câmara de Vereadores há uma semana no lugar de Salésio Lima, a partir de um acordo do partido. Ele vai ficar no cargo por 30 dias. Para ele, a aprovação do projeto é uma contribuição que ele pode deixar para a cidade nesse curto período em que estará na Casa Legislativa. Foi-se o intuito de colocar o meu nome à disposição para concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores. É fazer a diferença de uma certa forma. Então, hoje eu me encontro vereador e com certeza para mim vai ser muito gratificante poder dar essa contribuição. Espero a sensibilidade dos vereadores, espero a sensibilidade do Poder Executivo, entendendo a relevância que tem essa causa, a relevância que tem essa demanda tão importante para a nossa sociedade.